E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Nascar All Sport. Eu sou o Ney, você apaixonado por carro, está no lugar certo. Não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e já deixa o like, que ajuda a gente demais. Estamos começando uma aventura nova na Nascar. É, é, e eu vou dizer que essa aventura vai levar você e muitos a participar junto com a gente de tudo isso aqui. Que demais, ai que delícia. Vocês vão participar agora com nós aqui. Vocês vão participar com a gente de tudo isso aqui. Por quê? Nós estamos fazendo aí, a partir desse vídeo, nós vamos criar esse quadro, vamos dizer assim, que a gente vai pegar alguns comentários de alguns inscritos, alguns comentários de vídeos que vieram, e a gente vai privilegiar você com o seu comentário, vamos dizer aqui, vamos bater esse papo. Pegou a visão? Vamos começar aí com o vídeo do DS3, um preto, eu lembro muito bem dele. Onde o cliente chegou para mim e falou assim, cara, peguei um poste e agora o que eu faço? Falei, meu, vai cair, vai sair uma grana. Ele falou, vai sair caro. E aí nós fizemos uma proposta de trabalho que eu acho que vocês gostaram e ele gostou mais ainda. E um dos comentários que veio de lá foi o seguinte, né? O Jefferson Rocha, ele comentou assim, uma pergunta, não daria para envelopar de cromado as grades? Cara, vamos lá, para a gente envelopar esse cromado, não ia ficar com uma qualidade tão legal. E o cromado, ele é um tipo de tratamento ingrato. Ele não permite, ele não aceita nada que não seja perfeição. A minha visão é essa, não sei a de vocês. Então assim, para você ter um negócio ou algo que você está vendo que não está legal, cara, vamos partir para outro caminho. E foi essa a nossa visão. Nós partimos para pintar de tudo de black, pintar, fazer um black piano ali, justamente por causa disso. Porque na área do cromado, envelopar, acho que não ia ficar legal. Tem outra do DS3. O Newton. Vicentinho. Vindo da Nasca, não se esperava nada mais, nada menos do que um belo sorriso no rosto do cliente. Nasca, cada vez se superando. Cara, obrigado aí, viu, Newton. É um negócio que é interessante, porque a gente sempre está se colocando à prova. A gente está se permitindo fazer coisas, fazer trabalhos que as pessoas falam assim. Não. As outras empresas falam, eu não vou fazer isso. E a gente se permite fazer esses desafios. E quando o resultado dá legal, é bom demais. Eu vou falar para você que é bom demais. E aqui a gente tem o Eugênio Silva. Eugênio está falando assim. Pintou a grade preto. Ponto. E fala que é black piano para não falar que pintou de preto. Quebrou. Era só colar por trás e deixar-se cromado como tivesse ficado original. Nós vamos cair no mesmo ponto. Vocês entendem? Porque assim, nós vamos ver. Eu vou falar para vocês. Chega numa oficina e fala para o cara assim. Cola aí. Cola essa gradezinha aí, esse friso cromado. Cola ele e faz isso. Faz o envelopamento. Eu quero ver quem que vai comprar essa briga. Todo mundo vai chegar com ele. Você pensa que antes dele vir aqui foi legal? Ele não foi em outras? Cara, ele foi em mais cinco oficinas. Cinco. Nenhuma, nenhuma das oficinas pagou para ver. E todas falaram assim. Isso é troca. Ah, mas esse friso, essa moldura custa dois mil e quinhentos reais. O cara falou, meu, sem isso aí eu não faço o seu carro. Então, não é fácil de você encontrar. Não é só colar e deixar do mesmo jeito. É que você não viu pessoalmente, Eugênio. Porque realmente foi uma... Primeiro que o carro ficou com outra cara. O carro ficou com outra cara. É assim, foi uma alternativa. Eu prefiro daquele jeito. Todos os meus carros, não existe nada de cromado no carro. Eu acho que essa é uma linha que eu tenho. Eu gosto desse jeito. Se eu tivesse um fusil que nem do Igor, do 3K, que nós fizemos isso aí. Você não viu esse vídeo, não? Clica aqui que você vai ver. Esse fusil do 3K. Era preto, virou vermelho. E ele é flamenguista. E aí, sabe o que ia acontecer, irmão? Eu fiz o carro como se fosse para mim. Tirei todos os cromados. Ele pirou e todo mundo que viu, pirou. Então, assim, quando a gente tem essa condição, você vai chegar na oficina, o cara fala assim, eu não vou fazer isso, você desculpa. Eu quero um friso novo. Mas essa maldura não acha. Ele procurou. Ele não achou. Então, depois de esgotar todas as alternativas, foi onde a gente chegou nisso. Nessa condição do Black Piano. Então, é isso. Nem sempre é do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pensa. Não é fácil. Mas vamos lá. Tivemos uma Mercedes azul. Ah, eu lembro desse carro, cara. Eu lembro desse vídeo aí. O Danilo, ele está falando assim. Se eu nem ficar na cabine, quando estiver aplicando verniz, corre o risco danado de cair o cabelo na pintura. Cara, o Danilo, você pegou pesado. Não tem mais cabelo aqui. Não tem risco. Não tem pelo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O pessoal sabe de toda dificuldade. A gente sabe que dentro da cabine tem que usar o IPI. A gente fica o mínimo. Eu entro, gravo e saio muito rápido. A gente sabe dessas coisas. Imagina eu estar fazendo um vídeo dentro da cabine com máscara. Então, a gente tenta fazer e sair o mais rápido. Até porque tem essa questão de contaminação. Danilo, boa. Gostei. O Marques, né? CJ Marques. Parabéns. A Nascar só faltou o cliente plantar bananeira. O cliente plantar bananeira. Foi mesmo. É isso que eu estou falando, né? Quando a gente se propõe a fazer um desafio, É o negócio que o cara sente do outro lado. Porque o cara está falando, cara... Eu não... Porque as pessoas acham assim. Ah, eu fui na Nascar e o cara resolveu fazer isso. Esse cara dessa Mercedes, ele passou em três oficinas. Então, não pensa que o cara vem aqui e está tudo certo. Ele falou, pegou outras opiniões. E isso é muito legal. Vamos ver aqui um outro vídeo? Ah, o Nibus Vermelho, que nós trocamos as duas portas. O Jefferson Rocha falou assim... Por que teve que trocar a porta? Ai, ai... Eu também não gostaria, viu? O Jefferson... Nós não gostaríamos de ter trocado a porta, não. Tanto é que a dianteira nós recuperamos. Nós trocamos apenas a traseira. É que tem um nível de reparação que ele fica tão agressivo. Vai ser tão grande a questão do reparo. Que, tecnicamente, não compensa. E foi essa a proposta que nós fizemos lá para o cliente também. Nós falamos assim... Cara, não dá. A gente vai ter que trocar. Ai, a gente vai num desmonte legalizado, com etiqueta, tudo direitinho. Muitas vezes a gente vê o carro tirando a porta do carro. Que teve a baixa lá no Detran. E ai, você retira a porta e aplica. É muito mais rápido. Você não tem reparação. E o custo é muito melhor, né? Eu vou dar uma ideia de valores para vocês, tá? Uma porta dessa, acho que nós pagamos em torno de uns 900, mil reais. Acho que foi uns 900, mil, 1100. Eu não lembro direito, mas deve ter sido isso. Até uns 1200. E uma porta nova dessa deve estar, com certeza, acima de 2023. Ela deve gerar em torno disso. Então, não teve jeito. Vamos lá, para o próximo. A tampa da EcoSport. Ney. Ah, o José Eduardo Horta. Ney. Você não poderia ter tirado parte daquela tampa do descarte para enxertar na da EcoSport? São os desafios, cara. Porque a gente, às vezes, você se depara com aquilo e depende do profissional. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Imagine assim, nós temos aí dois funileiros e três funileiros. Tem uma outra pessoa que presta serviço para a gente. Cada um tem uma habilidade diferente. Então, às vezes, você está com um profissional fazendo um determinado carro e o outro tem que fazer aquele outro carro. Então, são questões de habilidade, de visão. Às vezes, um fala, não, acho que eu vou por esse caminho. É isso. Os pintores são assim, preparador, polidor. É tudo dessa forma. Não existe, assim, esse nível pleno onde todos são a mesma coisa. Não tem. Então, a gente se depara com essa situação aí também. Ainda em relação da tampa da EcoSport, o Caio, Cauã. O carro do container do Renato Garcia aparece no vídeo? É o Eclipse Verde? Dan, 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 dan. Eu não sei se é o carro do Renato Garcia. Eu não sei, eu não sei. Eu acho que não, eu não sei. Eu não sei. Eu falaria pra você, viu, Caio? Mas esse Eclipse vai dar o que falar. Tem um vídeo que nós estamos fazendo nesse carro que vocês aguardem, que vai ser muito legal. E aí, nós vamos falar de Ultimate Drift. O pessoal do Drift sempre tá aqui, né, com a gente. A gente sempre tá prestigiando o Drift. A gente gosta muito de Drift. Gosto muito da turma do Drift. Então, quando tem evento, tiver evento de Drift, pode chamar, que a gente tá comparecendo, sempre tá aí na aldeia da serra com o pessoal aí. Mas vamos lá. Mas vamos lá. O Christian. Os bastidores é top. Valeu, Ney. É legal a gente poder mostrar isso pra vocês, né, cara? A gente teve o privilégio aí de tá rondando ali os camarotes. Então, é um negócio que não são todas as pessoas que têm esse acesso. E eu achei muito legal a gente poder mostrar isso daí. Valeu, Christian. E aí, nós vamos finalizar com o Perim, falando desse mesmo vídeo. Ney, é top. Eric é um fenômeno. Os dois juntos são espetaculares. Cara, o Eric Médici, ele é mais do que um amigo pra gente. Eu tenho um carinho grande. Nós somos irmãos. Eu tenho um carinho enorme por ele. A Cláudia também. Então, ele, a esposa, as duas filhas, toda a turma. E cada vez que a gente se encontra, é essa verdadeira festa. Então, é isso. Olha aí, ó. Viu que legal? Tá aí a nova proposta da gente aqui da Nasca pra fazer um vídeo nesse formato. E você agora, por favor, vai lá nos nossos vídeos. Comenta, porque a gente vai estar pegando a partir de agora, de vídeo antigo, de vídeo novo, de tudo que vier. A gente vai estar pegando os seus comentários, pra que a gente possa estar fazendo, né, reagir perante os comentários. É isso. Você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, ativa o sininho e deixa aquele like. E o principal, vem com a gente. Valeu.